Música Portas fechadas Bom, andar de cima tá ok, agora falta andar de baixo Oi Pedro, parece que você adivinhou o tema da nossa conversa de hoje Ah, o que é? Limpeza Não Pedro, hoje eu queria pensar com você, exatamente essa coisa Do andar de cima, do andar de baixo, que tanto se fala por aí Captei vossa mensagem, amada guru, isso tem a ver com a divisão entre as pessoas, né? Ah, muito bem Bom, pra começar existem diferenças entre as que tem muito dinheiro E aquelas que trabalham muito pra sobreviver E é por isso que até hoje, na cabeça das pessoas Existe essa coisa do andar de cima e do andar de baixo Quer ver só? Quando eu falo pra você andar de cima e andar de baixo O que te vem na cabeça? O andar de cima é pra rico mesmo, né? Acho que andar de baixo é mais pra pobre mesmo Ficaram os ricos em cima, no caso, né? E os menos favorecidos embaixo, né? Porque o rico acaba sendo superior pelo poder daquizitivo Existe, divisão de classe existe Quando você pensa, já pensa isso O rico sempre tá em cima e o pobre, a classe baixa, sempre inferior Não sei se é por causa do status, dinheiro Rosado, mas como é que será que surgiu essa ideia? Bom, aí nós vamos precisar voltar na história Esses andares sempre existiram, certo? Vamos pensar no feudalismo Quem ficava no andar de baixo? Os trabalhadores Sem serem donos de terra Sem serem proprietários de suas ferramentas de trabalho E que foram expulsos das terras que cultivavam E no andar de cima Ah, no andar de cima Só os bacanas, né? No andar de cima A nobreza e o clero A igreja, que tinha muito poder Mas e quando passou do feudalismo pro capitalismo? Os andares continuaram iguais? Ah, esse é o ponto onde vamos chegar Vamos pensar No feudalismo A nobreza acumulava riquezas E os servos tinham dificuldades pra sobreviver Aí a situação foi ficando difícil Mas vem cá, Dona História Tudo isso aconteceu assim, na paz, numa boa? Não, claro que não O processo foi lento Foi profundo E bem complicado Mas afinal de contas Por que cargas d'água o feudalismo acabou? Olha, são várias as razões Da revolta dos camponeses Que perderam as suas terras Até a impossibilidade dos senhores feudais Conquistarem mais terras Por isso, meu caro Pedro É dessa época que as grandes expedições Ganharam os mares Como não tinha mais terra na Europa Eles partiram com tudo Para o Oriente e para as Américas E é exatamente nesse momento da história Na passagem do feudalismo Para o capitalismo Na época das caravelas Que os portugueses chegaram ao Brasil É por isso mesmo que é bom a gente refletir Viu, Pedro Por exemplo O fim do feudalismo Foi resultado também da rebelião dos camponeses Que simplesmente não tinham mais como trabalhar E, portanto, como sobreviver E hoje, Pedro Como é que o trabalhador faz Para sustentar a ele e a sua família? Ué, ele vende sua mão de obra É, você está certo Mas lembre-se de que nem sempre foi assim Hoje o trabalhador pode mudar de emprego Se receber uma melhor oferta de salário De condições de trabalho Mas na época do feudalismo Eles não podiam sair do feudo Para trabalhar para outro senhor feudal Agora eu é que te pergunto, Dona História E hoje? Será que todo mundo tem igualdade de oportunidades? Hã? Dona História Ô, Dona História Ah, quer dizer que é assim, né? Eu boto você na parede E você, ó Foge rapidinho Não vai ter jeito Você vai ter que me ajudar Fugiu, hein, Dona História É, me deixou aqui sozinho Falando com as vezes Fugiu, hein, Dona História Fugiu, hein, Dona História E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri